Enquanto nos orgulhamos de exibir nossas equipes repletas de Pokémon super poderosos e com designs incríveis, há uma galeria de monstrinhos que ficam esquecidas na prateleira, acumulando poeira até esquecermos de sua existência. Mas vamos pegar os espanadores e botar pra jogo alguns desses Pokémon que passam a maior parte do tempo na sua box do PC e servem apenas pra você completar a sua Pokédex. Alguns deles tem um valor durante nossas gameplays e até competitivamente. Outros, bom, são apenas ruins mesmo e é isso aí. Então fique comigo e vamos descobrir o porquê desses Pokémon serem apenas um peso de papel nos jogos de Pokémon. Tangela Encanto, temos a oportunidade de trazer Tangela pra nossa equipe tanto em FireRed e LeafGreen quanto em Red, Blue e Yellow. Mas ninguém usa esse miojo vencido e os motivos são vários. O principal acredito que seja pela quantidade de ótimos exemplares do tipo grama encontrados na região, que são muito superiores a Tangela. Exeggutor e Vileplum são apenas um exemplo e se começou com seu Bulbasaur, as chances de ter um monte de vinhas na sua equipe são ainda menores. Até que na primeira geração, Tangela poderia ser útil e bem utilizado. Isso pois seu número especial era de 100 pontos. Nas gerações futuras, isso mudou e Tangela passa a ter miseráveis 40 pontos de defesa especial a partir dos jogos Gold e Silver. Receber um golpe do tipo fogo e gelo antes da quarta geração poderia ser fatal pra esse Pokémon. Outro fator a ser levado em consideração é o seu encontro, que pode acontecer tanto na rota 21, após pegar o HM Surf, quanto por meio de troca na ilha de Cinnabar. E claro, você precisa de Surf pra chegar até lá. Em Yellow, seu encontro pode acontecer um pouco mais cedo, no Safari Zone, na cidade de Fúcsia. E a essa altura do jogo, você já evoluiu qualquer outro tipo grama que possa ter escolhido. Então, qual a utilidade de Tangela? A sorte desse Pokémon azul foi ter ganho uma evolução, dando um respiro de utilidade. Mas numa geração que termos Roserade... Ok, ok, podemos usar sua evolução competitivamente e até que pode se sair bem com um combo Regenerator e Giga Drain, podendo lidar contra oponentes como Ash Greninja, Mega Dayense e Garchomp. É, acho que Tangela está fadada ao esquecimento, e sempre terá um espaço na sua box do PC nos jogos até a terceira geração. A mecânica da Mega Evolução talvez seja a mais popular entre os jogadores, e cada um tem a sua preferida. Alguns de nós estamos esperando ansiosamente pela volta desses Mega Monstros, e no meu caso, tô doido pra voltar a jogar com a Mega Bidrill. Mas existe um que ninguém sentirá falta, Mega Aldino. Na verdade, nem acho que as pessoas sentirão falta, acho mesmo que ninguém se lembra dessa Mega Evolução. Mega Aldino tem um uso tão pífio no cenário competitivo que nem vou me atentar. O difícil de se falar de Mega Aldino é que... Não tem muito o que se falar mesmo. O bônus em suas defesas que recebe ao Mega Evoluir são irrisórios. Não há mudança em seu HP, algo que seria extremamente valioso, e talvez mudasse esse cenário. E o acréscimo de 20 pontos em seu ataque especial me faz perguntar a mim mesmo, pra quê? Seu uso é basicamente o mesmo de uma Chansey com Toxic. Mas uma Chansey tem um desempenho muito superior quando equipada com uma Eviolite. Tá, até sem esse item, o ovo cor-de-rosa, pode se sair melhor. O Wish de Mega Aldino pode recuperar o HP de um Pokémon aliado em 50%. Mas... Pra que mesmo Mega Evoluir só pra curar um aliado? Outros Pokémon se saem muito bem nesse papel, sem precisar dessa transformação. É, acho que acabei falando bastante do competitivo. E em quesito de gameplay, durante sua jornada principal, Mega Aldino foi introduzida em Omega Rubby e Alpha Sapphire. E sabe quando vai conseguir usar uma na sua gameplay? Só após derrotar a Elite 4. Isso mesmo, nem jogarmos com ele podemos. Eu usei esse Pokémon uma única vez. E achei simplesmente horrorosa. No meu ponto de vista, Aldino não precisava dessa forma. Rotom. Calma, calma, eu sei, todo mundo usa o Rotom. E ele é lembrado até hoje de forma genial, como o seu Rotofone. Mas seja honesto, você nunca usou a sua forma básica. Sempre deu preferência para as outras Rotom Forms. Eu poderia trazer a sua forma ventilador para a lista, que talvez seja ainda menos usada que sua forma básica. E com relação às outras, você pode congelar a sua cerveja, esquentar sua lasanha e até cortar sua grama. Todas essas formas têm seu valor, sendo até que bem-vindos em alguns times. Mas é quando decidimos lavar as roupas que Rotom fica verdadeiramente incrível, com sua tipagem elétrica e aquática, combinada com seu Levitate. Isso tudo tem um motivo especial. Suas outras formas têm atributos muito superiores à de Rotom básico, que atinge um limite de 95 pontos em seu ataque especial e 91 pontos de velocidade. Rotom brilha como um Pokémon de suporte devido à sua ampla gama de movimentos úteis, que podem ajudar a equipe de diversas maneiras. Além disso, sua velocidade supera as outras formas por 5 pontos a mais. Ok, eu fui bastante otimista nessa afirmação, mas podemos pensar na sua tipagem como algo bem sólido. Os tipos elétricos e fantasmas juntos garantem 5 resistências e 2 imunidades, algo bastante útil. O grande problema de Rotom em Diamond e Pearl é que podemos adicionar ele à nossa coleção só após conseguirmos a National Dex. Em Platinum, você consegue usá-lo em bastante batalhas, o capturando relativamente cedo. Mas, se podemos melhorar seus números jogando ele dentro de uma Air Fryer, por que ficar apenas com sua versão faísca? Antes de seguirmos com os próximos Pokémon, que são completamente esquecidos por nós, vou pedir para que se inscreva no canal e ative as notificações. Posto 2 vídeos por semana com análises de times completos e até gameplays com os mais variados desafios. Ah, e se estiver gostando, não deixe de dar aquela curtida. Vai ajudar com que o vídeo chegue a mais pessoas, ajudando o canal a crescer ainda mais. Sinnoh tem uma das mais lindas Pokédex de toda a franquia, mas também acumula uma quantidade absurda de Pokémons facilmente esquecíveis. Mas o gato feio Purugly é o caso especial que vamos tratar agora. Um fator bastante importante que devemos levar em consideração é que seu encontro acontece somente em Pearl. Depois, só em White 2, Omega Ruby e Alpha Sapphire e nos remakes de Sinnoh. É simplesmente um caso de Pokémon que até os desenvolvedores esqueceram de sua existência. Mas, afinal, quem quer usar esse Pokémon em batalha? Apesar de Purugly ser mais rápido que um avião a jato, seus atributos são insignificantes, não trazendo benefício algum para sua equipe. 82 de ataque fazem desse gato um dos indicados a prêmio de... Pra que serve esse Pokémon? Uma das coisas mais medíocres desse Pokémon é sobre o seu encontro. Acontece muito tarde, lá na Rota 218, a partir do nível 29, como Glammy-O. E sabe de mais uma coisa? Esse saco de pelo evolui extremamente tarde, só no nível 38. Esse gato não traz nenhum tipo de benefício para o jogador. Basculim. Tô falando dos basculim que não podem evoluir para Basculidion. Aqueles lá da Unova de Black White. Veja, ele não apresenta números horríveis. Sua velocidade e ataque até que são bons. O grande problema está mesmo nas suas resistências. No primeiro anzol de um pescador, esse Pokémon vai para a panela. Por causa de sua habilidade Adaptability, os movimentos aquáticos de Basculim são bem mais fortes do que ataques físicos de outros aquáticos. Sendo até superior ao ataque de Samuroth. Porém, qualquer outro aquático encontrado em Unova tem capacidades muito maiores do que a desse peixe. Seja aprendendo golpes de cobertura, seja segurando golpes, ou até mesmo sendo útil no maior número de batalhas possíveis. Basculim é o grande exemplo de Pokémon ultrapassado por outros exemplares e... Vamos tirar logo o elefante da sala de cristais. Esse é um Pokémon muito feio. Parece ter sido criado de propósito para não ter carisma nenhum. E o mais incrível de tudo é que foram criadas duas versões. Basculim tem menos carisma que um ex-BBB banhado em harmonização facial. Por último, é uma surpresa para mim. E talvez seja uma surpresa para você, Kingdra. Na minha outra rede social, meus seguidores sempre ficam surpresos quando comento da utilidade de Kingdra. Até no vídeo Sem Limites de HeartGold e SoulSilver, alguns de vocês ficaram surpresos com essa entrada. Kingdra é maravilhoso e você precisa usar. Usando as palavras do Anderson Antunes, um dos mais difíceis de derrubar. Very bulky. Ah, e ele me pediu para corrigir minhas pronúncias das palavras Hidden Power, Signal Bean. Sim, desculpa, falar errado é mais forte que eu. Mas sim, Kingdra é uma ótima esponja de danos absorvendo golpes pesadíssimos. Mas o que mais gosto desse Pokémon é sua capacidade de ficar com a velocidade praticamente imbatível. Quando combinado com Rain Dance e sua habilidade Swift Swing. Causando danos aquáticos devastadores de forma rápida e eficaz. O grande problema de Kingdra é sua evolução por troca. Onde temos que recorrer a um amigo ou a cheats para termos um em nossa equipe. O uso desse cavalo marinho pode ser feito em muitos outros jogos. Mas a dificuldade de acesso acaba fazendo com que esqueçamos desse bicho. Confesso que não tenho muito conhecimento sobre seu uso competitivo. Mas durante sua gameplay pode ser um grande e inabalável aliado. Recebendo dano duplo apenas dos dragões e das fadas a partir da sexta geração. Kingdra é um dos meus dragões preferidos. Que recentemente descobri ser esquecido por inúmeros jogadores de Pokémon. Tangela, Megaldino, Rotom básico, Purugly, Basculin e Kingdra. São os Pokémon que ficam mais tempo na box do que no time dos treinadores. Obviamente existem muitos outros Pokémon esquecíveis. E que apareceram no meu outro vídeo sobre o assunto. Vou deixar o link nos comentários. Mas e aí? Pra você quem são os Pokémon mais esquecíveis ou descartáveis que existem no mundo de Pokémon? Não esqueça de dizer nos comentários. Quem sabe não aparece numa outra lista. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. E aí? E aí?